Olá, bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso, módulo 2 que tem o título de Motivação e de Personalidade. Com este módulo pretendemos que todos sejam capazes de definir os seus objetivos pessoais, sejam capazes de identificar o seu loco de controle nas diversas situações e também reconhecer traços de personalidade e relacionados com a gestão do seu tempo. Na verdade, nós sentimos muitas vezes que o tempo passa a correr, nem sempre conseguimos controlar ou fazer tudo aquilo que queremos. Contudo, a forma como gerimos o tempo vai depender das nossas características pessoais, da forma como olhamos para o tempo e como o interpretamos, tal como vimos no módulo 1. Cada pessoa tem a sua forma pessoal de ver o tempo. Se formos perguntar aos nossos familiares, se formos perguntar aos nossos amigos como é que eles olham para o tempo, vamos perceber que cada um tem uma forma diferente de entender a gestão do tempo. Uns, se calhar, acham que o tempo é muito complicado, outros acham que o tempo é mais fácil, por aí fora. Portanto, nem toda a gente, na verdade, na conclusão, nem toda a gente tem a melhor forma de gerir o tempo e, por isso, acaba por ter uma série de problemas na forma como lidam com as suas tarefas e vê o seu dia-a-dia condicionado. É importante se arriscar e é importante experimentar novas atitudes, novos comportamentos, mais positivos em relação à gestão do nosso tempo pessoal. Deste modo, e considerando que a nossa oportunidade e a nossa motivação vão condicionar a forma como vamos gerir o nosso tempo, propomos que realizem alguns exercícios para se conhecerem talvez um pouco melhor, claro que não são exercícios muito significativos, são apenas algumas brincadeiras à volta da nossa forma de lidar com o tempo e possam-se descobrir também as vossas motivações pessoais. Para já, vamos pedir que assistam a dois vídeos que vão estar na plataforma, que são em inglês e que têm também legendas e que, de seguida, comentem sobre eles no fórum do módulo 2. É muito importante que aqui coloquem as vossas conclusões pessoais, o que é que acharam daquilo, comentem a vossa opinião sobre os filmes que vão ver. A lógica presente nestes livros, nestes filmes, é uma lógica de não desistir e de lidarmos com as adversidades. Esta capacidade que vai sempre depender da nossa resistência e não da nossa resiliência, mas vai principalmente depender do que nos motiva para avançarmos. E este é um passo importante na gestão do nosso tempo, na definição dos nossos objetivos que iremos ver mais tarde. Portanto, não se esqueçam de ler o documento de apoio ao módulo 2, onde têm todas estas noções explicadas sobre a motivação, sobre a personalidade e também sobre um questionário que vão poder fazer depois do vídeo do José Mourinho. Portanto, vão ver os dois vídeos, em seguida temos um novo vídeo com uma entrevista com o José Mourinho, já mais relacionada com uma dimensão mais pessoal da personalidade, portanto, tendo a ver com o locus de controle, onde também poderão, na sequência disso, resolver um pequeno questionário para conseguir identificar qual é o vosso locus de controle. Todas as definições, todos os conceitos que estão apresentados no tal documento de apoio. Por fim, terão, também importante para a questão da avaliação do módulo, alguns casos práticos que iremos disponibilizar no fórum do módulo 2. É importante que, para os responderem, para os solucionarem, que se baseiem no que aprenderam, nas vossas experiências pessoais e em todos os recursos que consigam encontrar e que entendam que sejam importantes para justificar a vossa resposta. Contamos com o vosso trabalho e com a vossa participação para melhorar a nossa gestão do tempo. Contamos com o vosso trabalho e com o vosso trabalho e com o vosso trabalho e com o vosso trabalho.